Olá, Malta! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e neste vídeo vamos até uma terra distante com monstros e anões e halflings e bruxas e feiticeiros e humanos e coisas assim. Não, não é Terra-média. Pode ter alguma semelhança, mas não é. Vamos à terra do Witcher com o nosso amigo Geralt of Rivia, aqui na sua versão do terceiro jogo, Wild Hunt. E vamos ver então esta magnífica figura, só a pose. É o pritito. Espetáculo. Bem, é a minha primeira figura do Witcher e pronto. Queria ter esta figura, não só por causa da série, mas também por causa dos livros. Sempre que isto começou nos livros. E depois vieram os jogos e voltaram atrás agora com a série e estão a pegar nos livros. Por isso, há de problema na coisa. Por isso, não me parece o Cavill. Não tem que parecer o Cavill. Mas pelo que já me disseram, vai sair pelo menos... O McFarland vai fazer uma Wave de Witcher da série. Vamos ver quando. Até lá. Ficamos aqui. Há várias personagens. Há. Mas eu quis o Geralt. Só. E apenas o Geralt. E então, aqui está ele. Vamos ver aqui o Geralt. Malta. Que está muito fixe. E há muita malta aí no grupo que tem curiosidade em ver este Geralt. E não só. Malta, até já. Malta. Ora, malta. Então, vamos lá nessa. Ver aqui o nosso Geralt of Rivia. Da McFarland Toys. Ali está o símbolo do Spawn. Ora. Vamos mostrar aqui a caixinha no estante. Tem um tom meio pedra da caixa. Está fixe. E aqui temos a figura do Geralt of Rivia. Depois o 8 acabou de tirar daqui esta bocaria, mas... Ora. Diz aqui que tem 22 moving parts. Muito fixe. E aqui está então o Geralt of Rivia. Isto é uma das produtoras do jogo. CD Projekt Red. É. Ora malta então. Vamos lá. Ver aqui o Geralt. O nosso Witcher de serviço. Ops. Ops. Também tem aqui o lado. Ora. Este Geralt é um Geralt um pouco mais velho. Porque já é do terceiro jogo. Em que ele se vai tornar Grand Master. Também dos Witchers. Ora. Aqui está. A basezinha. Que é uma coisa boa que a McFarlane. tem. Por acaso. Tem. Isto é uma espécie de oramazito. Uma coisa boa que a McFarlane tem. Que é. Estas bases individuais. Ou. Estas lisas simples. Ou outras mais trabalhadas. Que trazem. Que vem com as figuras. É uma coisa boa. Pena outras marcas não. Fazerem o mesmo. Mas. Aqui está. E aqui. Já sabem. Já conhecem aqui. Esta rapariga. Que é uma gata chata. Vá. Bora. Ora então. Aqui o nosso. Geralt of Rivia. Traz. As suas. Duas. Típicas espadas. Esta para humanos. De. Aço. E esta para monstros. De. Prata. E aqui tem. Um monstro. Uma cabeça de um monstro. Parece um werewolf. Que ele cortou. Como prova. Para poder ter o seu sustento. Aqui estão as. Scarabs. Ou. Saias. Como se diz em. Em português. Em português. E vamos então. Tirar. As. Espadas. Do Geralt. Estão aqui presas. Também já vi. Estas. Espadas. Estas. Criadas. Obviamente. Não na série. Não tem nada a ver com a série. Mas. Já vi. Estas espadas. Feitas. Em. Reais. Estão. Estão. Muito fixos. E como amante. De espadas. Que eu sou. Era mesmo. Uma daquelas coisas. Que eu gostava. De poder. Ter. Mas. Nem tudo é possível. E então. Há coisas. Que a malta. Fica só. Pelo. Gustava. De. E quando a malta. Diz. Gustava. De. Não quer dizer. Necessariamente. Que a malta. Vai já. Correr. Comprar. Apesar. De. Não ter ganho. Era. De. Isto. Tem aqui. Muitos. Plásticos. A prender. A. Figura. O que. Significa. Que. Está. Presa. Não. Sai daqui. Sem. A gente. Lhe. Cortar. Os. Plásticos. A gente. 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 O. O. A gente. Acho que. O. 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 Digamos. Que. Gosto. Estou. A ler. Os. Livros. E. Já. Já. Também. Eu também tenho estado a jogar os jogos e gosto bastante deste universo criado pelo polaco Andrei KKKK que eu não vou dizer o nome dele porque não me quero enganar. Mas... Warskowski é uma cena assim. Que é um universo muito, muito bom, muito, muito fixe. À semelhança do que foi também criado pelo J.R.R. Tolkien. Mas este é o mesmo, pelo que já se viu, é mesmo quase como um herói nacional na Polónia. E muita gente cresceu com as aventuras do Witcher, do Geralt of Rivia, ao longo destes tempos. Porque isto também não é uma coisa nova. E está mesmo muito, muito fixe. Por isso aconselho-vos a lerem. Aconselho-vos a irem jogar. Aconselho-vos a verem a série. Porque faz tudo parte do mesmo universo. Não é só uma coisa ou outra. Faz tudo. Está tudo envolvido. E está tudo muito bem interligado. Aqui está o nosso Geralt of Rivia. Está muito louco. Está muito, muito louco. Estas já devem ser algumas articulações mais recentes da MacFarlane. Que eu não conheço bem. Mas está muito fixe. Digo já. Digo já que está muito fixe. Não conhecia bem. Mas está. Chuchu. Está muito fixe. Estou a gostar. E esta tem muito mais pontos de articulação do que deveria ter neste momento. Mas... Ora. Aqui. O Geralt. Eu escolhi esta versão. Que saiu uma outra também. Da Gold Label. Mas a cor é mais amarelado. Um castanho mais claro. E não é assim inteiramente o tom do Geralt no jogo. Por isso. Preferi esperar até este estar disponível. Para o trazer. Para eu ir buscar. Pronto. Está muito louco. Vejam lá. Vejam lá. Vejam lá vocês. Tem muito boa articulação. Se bem que estas articulações da MacFarlane são uma beca esquisitas. Digo já. E depois tem estas bolas aqui. Sempre à mostra. Que não é de todo visualmente apelativo. E estas articulações também aqui. Tem aqui. É uma Swivel Ball Joint. Nos pés. Dá para fazer muita coisa com isto. E também tem aqui esta do pé. Muito fixe. Tem dupla articulação. No cotovelo. Fazer assim. Ele mexe bem. O cotovelo mexe bem. E mesmo aqui com esta armadura. Como este é mais maleável. Dá para fazer muita coisa gira com isto. Aqui está. Isto também é mais maleável. Este plástico aqui. Ou borracha. Ou que raio material é este. Está louco. As pernas também mexem bem. Tem dupla articulação também aqui. No. Joelho. Dá para fazer assim umas cenas giras. E os pormenores. Isto sim. Isto é MacFarlane. É muito boa. Que é nos pormenores. Do sculpt. Estão mesmo muito, muito loucos. Aqui está o. O colar dele. Que o alertava para. Para magia. E monstros. E coisas assim. O próprio sculpt aqui desta armadura. Está muito louco. A cara também está muito fixe. O sculpt da cara. Está muito louco. Aqui os atilhos. Por trás também é. É a mesma coisa. Pronto. Isto também mexe. Dá para ajustar. E aqui tem os estribos. Com mais atilhos. Aqui é um tecido. Paided. Está muito louco. Está muito fixe. Isto está. E aqui. Podem ver aqui o. O nosso Werewolf. Atado. O sculpt está muito louco. Muito, muito fixe. Levou bem. E aqui está com a corda para o Geralt prender. Para ir aqui. Se bem que isto não tem. Muita força. Tem que ver onde é que isto vai dar. Porque isto não tem muita força para o prender. Só se for esse sim. Mas eu já vejo. E aqui podem ver as espadas. Vou-vos mostrar. Esta é a de. Esta é a dos monstros. Que é supostamente de prata. Esta. Tem aqui aquele desenho. Das. Das duas. Parecem umas cobras. Muito louco. E depois esta. Quase uma. Uma típica broadsword. Também está muito. Muito louca. E pronto. E aqui estão. Geralt. O verívia. Do jogo. Do jogo. Do terceiro jogo. Wild Hunt. Da McFarland Toys. Malta. Está muito fixe. Está mesmo. Muito, muito louco. E. Vale a pena. Esta figura. Vale a pena. Porque está. Bue. 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 Fiche. Malta. Já sabem. Se gostarem. Do vídeo. Façam aí. Um like. Façam-me um like. E. Subscrevam o canal. Se ainda não o fizeram. E botem também aí. O. Coisinho do sininho. Para quando houver mais. Novidades. Estarem sempre. A par. As coisas novas. E. Que é isto. Malta. Espero que tenham gostado. Eu. De certeza. Gostei. É o Geralt. Of Rivia. Tchau Malta.